Vamos lá, meu filho. Alguém morreu na sua boca? E você é um fã, então vamos direto. O que você estava dizendo? Você irá tirar o seu irmão? Espero que você esteja mais tempo nesta hora. O cabelo, as roupas, para a gente dar sequência aqui na nossa série GTA Thunder sem cortes. Parte 5 para vocês conferirem. Ele é um carro aqui emprestado para a gente iniciar a próxima missão. Bom, estamos aqui. Vamos chegando então para fazer mais uma missão. Que é a missão Old Lock. Você sabe que o Jeffery tem sido um fã para os últimos três meses, certo? Eu sei. Ei, o que você está fazendo, CJ? O que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Quer ir para a prisão? O que? Não, escolha o Jeffery. Ele está descartando hoje. Você quer ir para o outro? Sim, claro. O que você está fazendo, em qualquer outro lado? Vamos falar sobre isso mais tarde, cara. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí a opção de pular viagem porque eu falhei enquanto fazia a missão, o vídeo lá dos balas. Não tem nada. Não tem nada de mais. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, calma, cara. Então, o que você quer fazer agora? Mano, eu tenho que matar algum cholo, m****r. Ele estava me dissing, cara. Ei, Jeffery. Eu achei que você ia para... ...college. Mano, m****r. M****r. O m****r não roube minhas robes. Ele está em Estorres. Ei, dê-me um estrape. Mano, por que você estrangeira com essa m****r para entrar no carro, foda-se? Bom, estamos aí. Os caras são muito resenha. Vamos, então, levar o Old Lock até Las Flores. O que são os planos, big gangster? Agora você é um homem livre e tudo. Mano, eu não é livre. Minha oficina de pular me colocou com um trabalho. M****r sempre tentando manter um jogador morto. Você tem isso, certo? Mas, ainda, não é tão ruim. Eu vou ser um técnico de higiene. Começando no mundo, m****r. Só um pedaço da grandeza. Subindo na vida o Switch é até que é zoeiro o Switch também. Bom, essa missão aqui é... Muitos jogadores aí, quando começam a jogar o GTA Sandris, geralmente é a primeira missão que você falha. É um pouco mais difícil aí, porque a gente tenta acompanhar lá o carinha dos vagos na moto. E acaba aí deixando escapar, caindo muito. Já porque você também não tem muita habilidade com moto. Já que a gente sempre fazia as missões uma atrás da outra. E aí acabava aí sempre falhando aí essa missão. Mas depois fica bem tranquilo aí de estar passando. Atropelei o carinha sem querer. Vamos então chegando aqui para dar sequência aqui na missão. Vamos lá. Mano, esse é o lugar. Não é esse Vagos? Mano, eu não dou uma m****r. Eu sou um gancho. Vamos lá, vamos deixar o Loco para lidar com o Casanova. Ei, eu vou ficar com o Jeff. Eu quero dizer... Loco. Ok, legal. Eu vejo vocês de volta no set. Bom, também dá para perceber que o CJ meio inseguro aqui no começo do jogo. Ele sempre questionando aí quando entram em um bairro inimigo. Fede. 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 Eu vim para você, você m****r. Ei, Loco. Hold up. Jeffrey, você tem a errada ideia, mano. Foi uma coisa que era uma coisa que era de prisão. Eu tenho muitas pessoas no exterior. Eu não preciso de seu cara. Mano, não é? Não sei o que ele está falando. Ei, eu, me desculpe o meu rosto, você thíf. Eu sou um gancho. Você está gravando o seu gancho, sugar. Eu não sei nada sobre nenhum rosto. Ei, ei. O m****r está fazendo uma corrida por isso. Ei, Loco. Vem aqui, filho. Você é louco. Ei, eu, me desculpe, CJ. Eu tenho que proteger meu rosto. Ah, c****r. Ele vai se chamar de violar essa parola. Vamos então iniciar aqui a perseguição ao Fred. Cara, se o Big Smoke e o Switch tivessem vindo aqui junto com eles, o Woodlock estava morto e os caras iam matar ele na resenha aí por conta desse caso dele aí com esse carinha aí na cadeia. E o CJ promete aí não explanar nada aí, né? Do que rolou. E lá no final do jogo, o Woodlock também tem a chance aí de entregar o CJ, mas ele não faz muito por conta disso aí também do CJ ter segurado essa barra aí. Lá quando o Mad Dog está com o CJ que eles vão atrás do Woodlock. O Woodlock poderia muito bem ter falado aí que o CJ participou de tudo aí que levou à queda do Mad Dog. Mas, palavra de mano é palavra de mano, mesmo que os caras quase matam ali o Lock. E os caras mantêm a palavra aí, mesmo não sendo mais próximos aí, não sendo mais parceiros. Vamos então a captura aqui do Fred. Opa! Minha habilidade de moto aqui está quase zero também, mas dá para fazer tranquilo aqui. E para você não falhar essa missão, basta observar lá o pontinho vermelho dele. Não deixar encostar na borda do radar. Se chegar muito próximo ali à borda, a chance de você falhar é muito grande. Vamos lá o Woodlock, vamos lá o Woodlock. Estamos quase aqui finalizando ele. Essa missão teria mais alguns diálogos aí dele, algumas provocações, já derrubei ele ali. Mais algumas provocações extras aí do... Do Canem dos Vagos. Olha só, ele está ali, mas eu não consegui pegar um dinheiro. Ele sempre deixa mais ou menos 500 dólares quando ele morre. Mas tem que ser muito rápido aí, porque some rápido esse dinheiro aí. Olha só a skin dele aqui, que não foi utilizada aí na versão final. Bem estilo Vagos, feiozão mesmo. E a questão lá, ele tem mais algumas provocações aí que não foram utilizadas na versão final do jogo. E mais não deu para ver aqui, já que eu matei ele muito cedo aqui na perseguição. Mas eu já postei um vídeo aí com essa missão. O que ele fala é mais algumas provocações extras aí nessa missão que não foram utilizadas. O Odelock está ali embaixo. Ele sempre cai aqui nessa... Misteriosamente fica aqui embaixo, sempre você mata o Fred. Próximo ao viaduto. Vamos então levá-lo até o Burgershot tranquilamente aqui. Missão como um super-tecnician, baby! Fique com essa porra, cara. Olha você. Tudo musculante e porra. Mano, eu tenho 17 em cima. Você poderia ter feito isso aqui. Porque eu fiz isso na piscina? É verdade agora. Sim, eu acho que é. Gangster. Fique com essa porra, cara. Então vamos levar-lo até o Burgershot. Ele que cometeu alguns crimes aí, para dar um tipo um up na sua carreira de Rap aí, tentando chegar ao sucesso. E os caras fazem isso aí justamente aí, para fazer o estilo Rap é bandidão mesmo. Vamos chegando aqui então. Obrigado por você, CJ. Não seja um estrangeiro, foda-se. Sim, com certeza. Eu te vejo em torno. Como um quarto de pão. Mais tarde. Oi, amigo. Você está dirigindo a Grotti? Não, mas eu estou pesquisando opções. Tchau, senhor. Tchau, amigo. Eu amo viajar. Bom, primeira missão concluída aqui. Essa conversa, a fala do tiozinho aí. Provavelmente é uma referência ao filme A Hard Day's Night. Com participação aí dos Beatles. Olha só mais uma conversa aqui. Ah, cara. Muito obrigado. Foi pra mim essa moto, com certeza. E aqui a gente viu uma conversa entre um cara aí de alta classe, bem sucedido. Com uma menina que se diz gangsta, que se diz malandrona e tal. E aí a conversa não encaixa de jeito nenhum. Vamos... Eu quero voltar até a Groove Street lá pra gente fazer uma missão com o Ryder. Já que não fiz aí. Faz tempo que eu não faço com ele. Aproveitar e mandar um salve aqui pra galera. Olha só o Salas Tiel Tiel, que pediu salve aí no vídeo anterior. Brecento I.U. Tá mandado o salve também. Gabriel Destroyer. Manda salve aí. Tá mandado também. A I-KIT ou L-KIT e o José Alcide. Também o Carl Johnson, nosso protagonista aí. E pra finalizar aqui, o Davi. Abraço a todos aí. Tá mandado aí o salve. Vocês viram ali que o cara cortou meio barato. Ia fazer um salto ali na rampa. E sempre acontece essas coisas aqui no GTA. Os caras do nada aí te fecham e acabam aí com a nossa alegria. Olha os balas aqui. Quando estão desarmados aí e não fazem nada além de correr. São covardes mesmo. Vamos então voltar. Olha só o bala aqui. Vamos então voltar aqui a Groove. Pra fazer uma missão com o Rider. Volte entre meio dia e oito da noite. Já são onze então. Vamos conversar um pouquinho com a nossa vizinhança querida. E aí, o que está acontecendo, cara? Eu tenho algo suave para esse corpo difícil. E aí? Ah, então agora eu sou o inferno invisível? Ai, velho. Sem comentários desse jogo, hein? As meninas pegam... Estão nem aí mesmo. Eu vou me dar um kit de fazendeiro feliz. Vocês sabem o que é, né? Ervinhas e tal. O cara ali não pensa em outra coisa. As meninas aqui não querem falar nada. Você só fez o inferno invisível. Você só fez o inferno invisível. Alguém morreu, Manda Payne. Ei, isso é só o inferno. O que é errado para me dar atenção? Ok, olha só o casal ali. Vocês lembram que esse casal, o CJ já separou eles no vídeo aí que eu fiz. A menina quando viu o CJ musculoso... Eu me enganei com a menina e a menina, então... Largou a mão do cara na hora, velho. É um vídeo aí chamado Reações dos NPCs, quando o CJ tá musculoso. Quem não viu ainda, tá aí no canal, só dá uma conferida. Vamos lá então fazer a missão, meio-dia, tá na hora. E aí, o que você está fazendo, procurando graves? Eu tenho que fazer isso, cara. Certo, onde eu estou colocando, mano? Colou o que, cara? Man, na água. Eu preciso de um pouco antes de ir lidar com coisas. O que coisas, cara? Meu amigo L.B. Ele me falou sobre esse arme, cara, que tem todas as armas que precisamos. Não aquele old-school Emmi bolso, né? Eu estou colocado? Que errado? Jel, você sempre de um homem, aparte de quando você não está aqui. Niga, f*** você. E aí? E aí? Você quer alguma coisa disso? Não, cara. Eu estou colocando isso. O que vamos fazer? É isso que está sobrevendo East Beach. E aí? 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 E aí E aí? Estou aí? Você pensa que pagar esse van sem matar as mãos? E aí? Bom, temos aí então um pequeno diálogo que foi removido. Onde está esse velho? Onde está ele? Relaxa, cara. Nós ainda não tentamos. Sim, certo, Carl. Você sempre está certo. Esse é o meu irmão, Mr. Wright. Espere. Você não pode me parar. Quem não pode? O que é? Já está noite? Mano, você está sozinha. Ele está bem loucão mesmo. Tanto que esse dia vai tentar dar os conselhos para ele, mas não vai dar muito certo. Vamos então roubar algumas armas. Quando eu joguei da primeira vez, eu esperava armas depois de completar a missão. Falei, caraca, agora vou ganhar um monte de arma bacana. Mas não, essas armas vão ficar para os carinhas da Groove Street. Eles passarão a carregar a Micro SMG, se não me engano, após essa missão aí. Não para o CJ, CJ. Esse vídeo é com o que pode mesmo. Acho que eu errei aqui o caminho. Acho que dá para saltar por aqui. Sem antes matar uns carinhas ali. E o Wright aí preocupado com os caras, olha só. Vamos descer aqui, sem problema. GTA, faz parte. Não é ninguém me engança, nem meu pai. Não é meu pai. Eu vou levar em seu pocket, chum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pegar os armas e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, eu tenho ninja style. Vamos lá, você olhe bastado. Não, não. Ele não me engança, você buster. Ok, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. CJ, o que vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, homi. Eles estão aqui. Só me engança um segundo. Eu pensava que você ia continuar guardando fora. Essa é uma boa ideia. Eu estaria fora. Senhor, dê-me a força. É isso aí, então. O Hard Rider realmente não tá bem. O tiozinho lá tá dormindo com o olho aberto bizarramente. Vamos, então, apenas coletar as caixas aqui e dar o fora. É uma missão bem tranquila e bem facinha de fazer também. Temos três caixas aqui embaixo e uma quarta caixa ali subindo as escadas. bem tranquilo. Ah, tá aqui a segunda. Sem barulho. Tranquilamente. Eu vou fazer um vídeo com comentários aí dos NPCs, já que vai liberar as missões de roubo quando o CJ tá roubando aí casas, quando eles acordam aí e pegam o CJ no flagra. Então, eu vou trazer esses comentários aí no próximo vídeo. Acho que no próximo vídeo ou daqui a dois vídeos aí no canal. É um pedido antigo aí, só que eu não lembro quem fez aí. Não printei o comentário, então. Mas tá valendo. Vamos aqui, então, tranquilamente. Aqui eles obrigaram a pegar pelo menos quatro caixas na versão final do jogo. Três já bastava aí pra você poder ir embora. Ou ter a opção de roubar todas também. Vamos à quarta caixa aqui, que tá logo aqui subindo a escada. Sem barulho pra finalizar essa missão aqui. Finaliza não, né? Pra... Sair logo dessa casa aqui do tiozinho, o Coronel Furburger. Vamos lá, CJ. Nós podemos fechar o lugar. Beleza, então chega, Ryder. Chega aí, vamos embora. Lembrando que se o tiozinho acordar, o Ryder foge aí e deixa o CJ na mão. Nessa missão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha só o que o CJ fala, um dia você vai se arrepender de não ter... de ter me irritado e realmente... é verdade. ... 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